Muito bom dia, Critica Brasil! Eu sou a Neobi Cunha, jornalista aqui com vocês, mais um dia. Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril. O mundo comprovadamente não é mais a terra plana, o mundo é redondo e girou. Ontem a procuradora-geral da República, doutora Raquel Dodge, pediu para que se arquivasse o pedido de investigação feito pelo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Ele pediu uma investigação em relação às revistas que publicaram, na verdade, uma suposta denúncia. Ninguém sabe exatamente o que é. O caso todo, vocês já devem saber, o Marcelo Odebrecht citou o senhor Dias Toffoli como o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo, que todos dizem que é o Dias Toffoli. O Marcelo Odebrecht citou o Dias Toffoli e a revista, tanto a revista quanto o site Antagonista, que claramente são de direita, fizeram, trabalharam fortemente pelo golpe, trabalharam insistentemente contra a Dilma, contra a Lula, trabalharam fortemente para a gente viver o que estamos vivendo. Simplesmente publicaram essa questão da citação do Dias Toffoli pelo Marcelo Odebrecht. E o senhor Dias Toffoli se investiu de ofendido e o senhor Alexandre Moraes, que é o relator, foi colocado como relator do caso no Supremo Tribunal Federal, pediu que se investigasse tanto a revista quanto o site Antagonista. Acontece que a doutora Raquel Dodd, procuradora-geral da República, chefe dos procuradores, suspendeu a investigação porque, segundo a lei, o órgão que julga não poderia ser o mesmo órgão que investiga e acusa. Isso a gente sabe que é só na literatura e quando dói no calo deles, porque até hoje a gente sabe que juiz aqui, o juiz investigou, o juiz acusou e o juiz julgou. Sérgio Mora é um exemplo transparente disso, todo mundo sabe que ele acusou o Lula, tem vídeos e vídeos dele acusando o Lula, vídeos e vídeos dele abraçados, com a malta do PSDB e Tucanato, a quem interessava na época que o Lula fosse preso. Enfim, mas agora pisaram no calo de um juiz ali do Supremo Tribunal Federal, e aí todo mundo se investiu de dores. Lula está lá carlado na prisão, só imagino como é que ele deve ler essas coisas. Como assim? No meu caso, podia o mesmo juiz que julga, podia investigar, podia ser investigador, podia ser acusador, que foi, Moro foi claramente acusador de Lula, enfim. Mas agora mexeu com o senhor Dias Toffoli, a quem devia muito, quem devia e deve muito a Lula por estar ali no Supremo Tribunal Federal. É bom que se lembre. Lula foi, padrinhou a candidatura do Dias Toffoli ao Supremo Tribunal Federal, e Dias Toffoli, essa pessoa tão grata, nunca moveu uma palha para pedir justiça, não é para proteger nem para alcobertar nada, para pedir que a justiça fosse justa, para suspender Sérgio Moro, para tirar de Sérgio Moro uma acusação que nem deveria estar em Curitiba, não era de Curitiba. Enfim, e aí a pergunta, né, por que que os juízes julgam, né, por que que quem investiga e julga os procuradores é o Conselho Nacional do Ministério Público? Quem investiga procurador é procurador, quem julga juiz é juiz. Né, não está estranha essa história, gente? É assim, será que a gente ficou louco? Não, a gente não ficou louco, a gente só viu que a terra não é plana como eles juraram para a gente que era, e a terra girou. E a terra girou também, mais uma vez, para o senhor José Padilha, diretor de Tropa de Elite, e diretor daquele filme Mecanismo, em que ele elogiava Sérgio Moro, o que ele fez abertamente antes até de fazer a tal da série, ele elogiou abertamente, apoiou a Lava Jato, apoiou as perseguições, a Lula, a Dilma, a derrubada do governo Dilma, criou cisânia entre os seus pares cineastas, que a maioria entendia, que era um processo manco, que era um processo sem perna, sem perna em cabeça, ele não do alto da sua teimosia, e até que ele fez o tal do filme, o documentário, o documentário não, desculpa, a série, o Mecanismo, em que ele literalmente acusa a Lula, que ele coloca o Sérgio Moro como um herói. Hoje ele faz um meia-culpa na Folha de São Paulo, hoje não, ontem, um meia-culpa na Folha de São Paulo, dizendo que finalmente ele está pedindo desculpa, porque Moro jamais poderia ter se miscuído com essa gente Bolsonaro, que claramente apoia as milícias, portanto Moro apoia as milícias. Ora, a gente é uma pessoa que fez pesquisa sobre milícia, porque o Tropa de Elite 1 e 2 nada mais é do que um filme, uma ficção, sobre o poder das milícias dentro da política. Ele, em nenhum momento, ele desconfiou de que Sérgio Moro estaria trabalhando, não para as milícias, mas para um governo que apoia milícias. Sérgio Moro apoia um governo que apoia milícias. Só não entendeu isso ainda quem não liga com o CRE. E, portanto, ele faz lá um meia-culpa, olha, eu peço desculpas, eu jamais podia imaginar que esse pacote anticrime, na verdade, é um pacote pró-milícias. Ele diz isso no artigo que ele escreve na Folha, pedindo desculpas. E eu fiquei pensando aqui, né, gente, eu não sou Cristo. Para mim, eu não desculpo. Eu desculpo uma pessoa ignorante, uma pessoa que não teve escolaridade, uma pessoa que só assiste o Jornal Nacional, que só lê jornal, que não procura informações, que não discute, que não quer ouvir o outro lado. O senhor José Padilha é uma pessoa de berço, uma pessoa que leu livros, que escreveu filmes, que circula com uma elite, com pessoas bem informadas. Ele não tinha o direito de ser mal informado. Portanto, eu não acredito. Ele foi, se ele foi enganado, ele foi enganado porque quis ser enganado, porque lhe convinha ser enganado, porque ganhou muito dinheiro fazendo a série O Mecanismo. Até hoje não se divulgou quem são os patrocinadores que pediram para ficar em sigilo da série O Mecanismo. E eu fico imaginando, hoje tem uma página em nome do Lula no Facebook que pergunta, bom, se ele está abismado com o que ele está vendo, imagina a hora que ele for ler o processo do Lula e ele vê que o Lula foi acusado sem provas. Pois é, seu José Padilha, você vê como o mundo é redondo? Pois é, seu Ernesto Araújo, o senhor está vendo como a terra não é plana, ela é redonda, ela vai virar para o senhor, ela vai virar para Damares, ela vai virar para o Bolsonaro, para o Flavinho, para o Dudu, vai virar para todo mundo. E o pior, ela vai virar para todos nós. Então, eu acho que a gente tem que comemorar, sim, é pouco, nada está, não tem partida ganha, pelo contrário, a gente está aqui, a gente está na lama, a gente está na roça. Mas é bom ver que muitos dos que acusaram, muitos dos que promoveram esta situação, esse estado de coisas no país começam a receber a ferroada do escorpião, que se ferroa com a própria cauda, ele se auto-envenena. E é isso que está acontecendo com essas pessoas, seja do judiciário, seja o José Padilha, seja o Alckmin aqui de São Paulo, que também começa a ser investigado, ou seja, as coisas começam a clarear e vai ficar cada vez mais difícil manter Lula na cadeia, porque só ele pode aglutinar uma força de resistência para que a gente resgate o país que a gente quer, o país que a gente quer para nós, para os nossos filhos, nossos descendentes, nossos amigos, para mim e para vocês. Critica Brasil, a verdade doa quem vou doer, a gente não passa pano para ninguém. Meu nome é Neube Cunha, jornalista, o maior prazer estar aqui com vocês. Não deixem de assinar e acompanhar o canal Critica Brasil, não deixem de compartilhar nossas lives, o debate é importante, entre, coloque sua opinião, a opinião com argumento, o argumento com sabedoria, com questionamento, é sempre bem-vindo e só nos faz evoluir. E convido a todos também, modestamente, para que me acompanhem no meu canal pessoal, não é só pessoal, é eu e a minha colega Poliana Barreto, a gente tem o Jogo de Damas, JDD, espero vê-los por lá, e é isso. Até amanhã! Tchau, tchau!